Fala que é fã do Fúria da Noite, mas não tem uma camiseta do canal? Aí não, né? Garanta ainda hoje a sua. Link na descrição. Há mais ou menos duas semanas eu fiz essa postagem na comunidade aqui do canal, falando sobre um rumor que tava sendo divulgado na internet, de que um teaser do live action de Como Treinar o Seu Dragão seria divulgado durante a premiere do filme Robô Selvagem, no Festival Internacional de Cinema lá em Toronto. Afinal, o diretor desse filme é o mesmo que dirigiu o live action junto com o Dan DeBlois, e então as pessoas acharam que por ter essa relação, durante a premiere seria divulgado também uma pequena prévia do filme. E adivinha, era só um rumor mesmo e acabou que nada aconteceu. Aliás, o festival foi no dia 8 de setembro e foi bem legal inclusive, mas hoje eu vim aqui pra falar pra vocês a minha opinião de quando será divulgado realmente o primeiro teaser, e pra gente conversar também sobre as próximas novidades do live action. Então o vídeo vai ser meio curto, mas pra comentar esse tema. Bom, então vamos lá. Já que nenhum trailer saiu e nem deram nenhuma data, eu acredito que muito provavelmente alguma informação deve ser revelada a partir do mês que vem, ou outubro no caso, ou até mesmo em novembro. Esse restinho de mês eu tenho quase certeza de que não vai sair nada. Até porque como eu falei, a DreamWorks tá focada quase totalmente no filme O Robô Selvagem. Você requer assistência? Que, por sinal, tá previsto pro dia 10 de outubro aqui no Brasil. Agora, depois que o filme estrear, talvez no final do mês ou começo de novembro, aí a gente pode esperar alguma coisa, tá? Lembrando que o live action será lançado dia 13 de junho do ano que vem. Então, digamos que um teaser sai em novembro, e isso daria 7 meses de diferença até o lançamento do filme. Somos nós, idiotas! Seus traseiros são enormes, confundimos com dragão. Não que eu tenha nada contra, umas curvas dragonianas... Como eu já tinha falado nesse vídeo aqui, as filmagens terminaram no mês de maio, e até dezembro tem um bom tempo pra eles produzirem certinho, até porque a parte do CGI, eu acredito, que seja mais complicada. A pós-produção, né? E vamos torcer pra que seja boa. Pensando assim, em dezembro é o mês aí com a maior chance de sair o trailer. Pode ser que venha antes, ou até mesmo depois. A verdade é que ninguém sabe. Eu espero que continue saindo pelo menos informações, ou até mesmo alguma nova imagem, pra gente saber se tá próximo ou não. Pessoal, não esqueçam de comentar aí a opinião de vocês, tá? Quando vocês acham que vai vir esse teaser. No mais, eu só queria falar que eu tô bem empolgado pra ver como vai ser o Banguela. A morte rubra e até os personagens, sabe? Na questão do figurino, também a ambientação, enfim. Será que a ilha de Berk vai ser fiel ao filme ou vão colocar novos elementos? Bom, quando realmente sair, a gente vai ter um gostinho de como o live-action vai ser. Ah, e uma coisa. Tem uma grande chance deles não revelarem o Banguela logo de cara. Eu tenho quase certeza de que eles vão deixar esse suspense pra aumentar o hype na comunidade. E só depois, quando lançarem o trailer oficial, aí sim a gente vai ver a aparência dele. Quer dizer, às vezes não. Mas isso é uma teoria minha. Por enquanto, não saiu nenhuma informação relevante, a não ser algumas entrevistas dos atores. De resto, vamos ficar de olho e esperar os próximos capítulos. Resumindo pra quem tava me perguntando se o rumor do teaser era verdade ou não. Bom, tá aí, foi somente um rumor mesmo e acabou que não saiu nada relacionado ao live-action. Mas o ano tá acabando e é bem provável que em novembro ou dezembro, de fato, venha se tão aguardar do teaser. Se vier antes, melhor ainda. E caso divulguem alguma informação importante, eu volto aqui pra atualizar vocês. Lembrando que no meu Instagram eu posto algumas informações, tá? Então quem puder já me segue lá também. Esse é o terror terrível. Ah, isso não faz nem conta. Eu acho que é isso. Eu não vou ficar enrolando muito. E espero que tenham gostado desse Fúria News. Não esqueçam de conferir os outros vídeos do canal. E se for do seu interesse, loja do Fúria na descrição. Passa lá e garanta ainda hoje a sua camiseta exclusiva. Muito obrigado por assistirem até o final. A gente se vê em breve. Fiquem com Deus e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho